E o Cuiabá volta a jogar hoje, terça-feira, dia 3, às 6h15 da tarde. O jogo será contra o Racing da Argentina e é válido pela quarta rodada da Copa Sul-Americana. Os ingressos já estão disponíveis. Os valores variam de R$ 15 a R$ 150, de acordo com cada setor. Os camarotes são mais caros, custam R$ 400 a inteira. Quer saber quais os pontos de venda? Acesse o Instagram do Cuiabá, arroba Cuiabá EC. Operação Chacal. Matéria publicada pela assessoria da Prefeitura de Cuiabá, revela que em junho de 2020, a Secretaria Municipal de Saúde já havia encaminhado dois ofícios à Delegacia Especializada de Combate à Corrupção, apontando as irregularidades que culminaram na Operação Chacal, deflagrada nesta terça-feira pela manhã, pela Polícia Judiciária Civil. O primeiro ofício, de número 590, barra 2020, foi protocolado no dia 20 de agosto de 2020. E o segundo, de número 626, barra 2020, protocolado no dia 28 do mesmo mês. A denúncia foi encaminhada à Delegacia a pedido do então Secretário Municipal de Saúde, Luiz Antônio Poças de Carvalho. Na época, seis servidores foram exonerados, acusados por irregularidades. Comenta-se nos bastidores políticos que o prefeito de Varzagrande, Calil Baracate, do MDB, pode vir a apoiar a reeleição do senador Wellington Fagundes, do PL, em que pese o MDB ter fechado apoio ao deputado Neri Geller, do PP. As especulações aumentaram ainda mais depois que o prefeito gravou um vídeo ao lado do senador, durante a reinauguração da Escola Municipal Senhora Dirce Leite de Campos, agradecendo o apoio de Wellington à cidade industrial. Aqui na presença do senador Wellington Fagundes, quero agradecê-lo, por estar presente conosco, nos ajudando. O senador Wellington acredita na cidade de Varzagrande e eu, com representação da cidade, só que agradecer as vendas, o apoio, e estar sempre junto conosco. O deputado Neri Geller, pré-candidato ao Senado, também participou do evento, cumprimentou, conversou, mas não gravou com o prefeito. Mas ganhou toda a atenção do secretário de Educação do município, Silvio Fidel. Acesse nossas plataformas digitais, curta, comente e compartilhe. A TV Única volta a qualquer momento com mais informações. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto